O estado de São Paulo bateu o próprio recorde em casos de feminicídio no ano passado. Foram 154 ocorrências entre janeiro e dezembro, segundo o levantamento do portal G1, que utilizou boletins de ocorrência disponibilizados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. Esse é o maior número desde o início da série histórica, em 2015. Em 2018, 119 assassinatos do tipo foram contabilizados no mesmo período, revelando um aumento de 29% em 2019. A maioria dos casos ocorreram dentro da casa da vítima. Os casos de estupro, que na maioria tem mulheres como alvo, também aumentaram entre janeiro e novembro do último ano, registrando crescimento de 4% na comparação com 2018. Em 2019, 11.458 estupros foram registrados no estado de São Paulo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! O que é isso?